Soraya Barbosa, de Ponte Lima, criou um serviço de banho e de esquias de animais ao domicílio com deslocações pelos distritos de Viana do Castelo e Braga. Este serviço nasceu de forma a ajudar todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm dificuldade em deslocar-se. É um serviço mais cómodo para o cliente e também para o animal, não é? Porque o animal está em casa, não se trença porque está à beira do dono. O proprietário não tem que estar a se deslocar, a levar o animal a uma clínica, a um pet shop e ir buscar horários que às vezes são incompatíveis. Neste caso fiz um banho com escovagem. Cada banho tem direito ao corte de unhas, limpeza de ouvidos, limpeza de lá nos anais e a escovagem. Um animal que banha o banho tem que ser escovado obrigatoriamente. Com a gira animal, pode deixar de se preocupar com o pelo do cão e com a sujidade pela sua casa. O Soraya Barbosa realiza todo o trabalho numa carrinha equipada com todo o material necessário. Gostei muito, acho que é um conceito muito original e é muito prático, não é? Poderem vir à nossa casa e não termos que ir lá nós e estou muito satisfeita. Achei que o Moisés que gostou muito, ficou muito bonito e é muito prático realmente. Contribuindo para o bem-estar do seu animal de estimação e reduzindo problemas futuros, com a gira animal torna-se mais fácil manter os hábitos de higiene e ter a sua mascote sempre limpa. Obrigado. 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 Obrigado.